Olá, amigos de Alagoas Musical, Dimas Martins na área. Estamos aqui no segundo episódio do nosso quadro com Robson Cavalcante. Agora é para falar do seu primeiro disco, Lar de Viajantes, lançado em 2017. Então, Robson, como se deu a ideia de você fazer esse primeiro disco, a concepção dele? É, Dimas, tudo bom. Cumprimentar você, cumprimentar todo mundo que está assistindo o Alagoas Musical. Parabenizar você primeiro pela iniciativa de valorização da música alagoana. Então, esse primeiro disco aí, na verdade, eu acho que como a maioria dos primeiros discos, ele é uma coletânea de tudo que você fez na vida. Aí tem músicas que eu compus com 15 anos com esse disco e tem músicas que eu compus às vezes para ajudar a gravação. Então, é meio que um apanhado de tudo aquilo que você escutou e tentou transpor do seu livro, né, uma música. E é isso, esse primeiro disco é isso. O trato é que é bem variado em relação aos ritmos e tal. Tem desde uma bossa até um sanguinho mais animado, uma coisa mais fanqueada, ciranda. É bem variado em relação aos ritmos, baseado nas coisas que eu escutei e que eu fui tendo como influência. E você já tinha uma carreira já consolidada, acho que nesse primeiro disco, já estava na luta ou você já conseguiu começar uma carreira só e já jogou álbum? Então, cara, eu sempre atuo aí tocando teclado, né, teclado, piano, em algumas bolhas de volta, fazendo alguns especiais aqui em nossa escola também. E a minha formação em música vem desde cedo, né, desde criança, cantando no canto coral, na escola, e desde cedo também toquei na escola e fui desenvolvendo por lá também essa parte do instrumento, né. E já tinha feito algumas coisas assim, antes de 2017, mas aí veio a necessidade de lançar uma coisa sua, né, e gravar o seu, e então decidi chamar o Ricardo Lopes pra produzir esse disco, pra estar aqui logo com ele, aula de harmonica audição. E ele me mostrou algumas coisas que ele já tinha feito e surgiu essa vontade e fui me organizando pra poder gravar esse primeiro disco aí. E você já, você chegou a tocar numa banda antes de iniciar essa carreira só? Tocaram, tocaram. Tinha a Flordizíaco, né, que é uma banda que a gente formou pro Colégio, e também tem material aí no Spotify, tem lançado. Foi a primeira banda, foi a primeira banda que eu participei, como teclanista, né, que foi uma banda formada no Colégio. No caso, essas músicas então, do lado que eram gigantes, são músicas que não encaixavam muito a construção da banda, né? Não, não. Mas ela não existia aí quando você gravou esse disco? Não, já não existia mais. Não existia mais. Aí depois, como uma autoral, eu entrei no meu contegnado da Milkshakes, mas nunca deixei de ter o trabalho solo na banda. Agora, falando aqui do Timmy, né, você chamou o Ricardo Lopes pra produzir, e você conseguiu um filmácio, né? Um filmácio estelar aí pra gravar o álbum, né? O Carlos Baldo na bateria, com a cílula no baixo, com o Ricardo na guitarra, e o zamp e o teclado, e o Ami Medeiros, né, nos sopros. Como você chegou a esses músicos? Não, mas eu fiz tudo através do Ricardo, né? Conhecia o Ricardo, por conta das aulas que eu fazia com ele. Não foi o meu professor, o meu professor foi o Kenerson Lennox, que eu estudei de piano. Mas depois passei a estudar com o Ricardo, com as técnicas de harmonização e grupo. E aí quando a gente decidiu que ia gravar, ele me apresentou os caras. Apresentou, o Baldo tava morando aqui, e aí a gente foi pro estudo, aí começou a fazer as músicas, e depois partiu pra gravação. A gente percebe, né, você como músico jovem, né? A gente já percebe também, acho que pela influência dos músicos que participaram, que é um disco bastante sofisticado, né? Com arranjos bem rebuscados. Como você falou, é bem variável nos estilos, né? Tem um pouco de jazz, um pouco até pouco de moca também, de samba, MPB. Sim. Essas são coisas que eu ajudei sempre? Sempre, sempre. Eu sempre escutei muita coisa e muita coisa diversificada, entendeu? Acho que a gente tem muito preconceito estético quando a gente fala de música, entendeu? A galera que toca rock é a galera que toca e escuta rock. A galera do jazz é outra galera. A galera do samba é outra galera. Eu sempre procurei desconstruir muito essas coisas na minha cabeça. E gosto de muita coisa e muita coisa diversificada. Eu acho que esse primeiro disco reflete bem isso. E temos duas músicas aqui que já são conhecidas, né? A galera, né? Que é... Lá do Viajante, o pianista e a passista, né? Que foram apresentadas no primeiro disco, né? Cantos. Cantos foi uma experiência maravilhosa. Conheci muita gente. Muita gente legal. Tanto com relação à parte da produção, do músicos, dos compositores. E... Foi uma experiência ótima. No primeiro a gente conseguiu chegar na final, com o Lá do Viajante, teve uma divulgação maior. E no segundo foi bem legal também. Foi em 2017 e 2018, né? Com pianista e a passista. Você tem experiência pelos festivais já? Pra cima em Carlos? Com a Fusão de Zé, né? Com a banda a gente ganhou o festival da UNIT, uma vez. E como foi a repercussão desse disco na época? Cara, foi boa. Mas a do segundo foi melhor. Eu tô achando que foi melhor. É... Não investi tanto em divulgação. Não corri tanto atrás como eu tô morrendo agora. Entendeu? Foi uma coisa meio que... Vou registrar minhas músicas da melhor maneira que eu puder. Mas não me atentei tanto nessa parte de... Que eu gostaria. De tocar, de estar nos lugares. De distribuir tanto pras pessoas, Como eu tô fazendo agora o disco. Divulgar uma... Fazer uma pré-venda bem feita. Fazer um show de lançamento bonito. No caso de você não conseguiu fazer um disco pra fazer show? Não. Não. Fiz, mas fiz no formato mais reduzido, né? É... Nesse agora eu tô conseguindo fazer o disco também. Eu queria falar agora uma curiosidade sobre a capa, né? Quem teve a ideia, a concepção artística dessa capa? Onde a foto foi captada? É... Foi ali depois do Lunga. Aquela estrada depois do Lunga. E toda a concepção ali é do... Tudo aberto. Foto também. O Doni. E... E... E a edição da capa foi do... João Felipe Rezende. Bom, queria só pra finalizar. Queria saber de você, né? Tomando... Agora... Olhando perspectiva, a questão desse CD. E do Restinga, né? Como foi... Como é você, né? Como o músico compostou, nessa onda dos streams, Lançar os títulos aí em formato físico? É... Eu sempre... Eu sempre achei que o físico é importante porque é... O próximo cartão, né? O cartão de visita. Se alguém quer conhecer o... O seu trabalho, Você... Você vai lá e tem o... O disco pra pessoa ter acesso, né? Eu sempre fui um pouquinho um saluzista com relação a isso. Eu acho bonito fazer o disco físico. Eu acho importante. É... Que as pessoas tenham uma coisa ali pra... Pra pegar e dizer, Olha, o trabalho aqui do... Do artista não só tá na internet. Que é massa também. Sabe? É... Hoje em dia é indispensável você lançar aí em streaming. Mas eu tenho esse atlete pelo... Eu disse pro físico também. É... Muito obrigado, Robson. Ok. Obrigado. Muito obrigado, meus amigos, por nos acompanharem aqui nesses dois bate-papos aqui com o Robson Cavalcante, falando dos seus dois discos. Sigam... As redes sociais do Robson. Se inscrevam aqui no canal. Lembrando que dia 29 desse mês, ele vai se apresentar pra lançar o seu novo álbum de Stinga no Teatro de Arena, às 7h30. Os ingressos podem ser adquiridos na síngula, pela internet, com o próprio músico e naquele pedido de ajuda ao blog. Deixem o like e um grande abraço pra vocês. Tchau. 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 Tchau.